Fala galera, Léo Santana falando gigante, estou aqui para agradecer a Rita e toda a sua produção da Floripa Produções. Obrigado pela receptividade, obrigado pelo carinho, o bosta não poderia ser diferente. Beijo, parabéns por tudo, fique com Deus, um abraço do gigante, Léo Santana. Fala galera, Léo Santana, Léo Santana. Vai dar, 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 vai O que vai acontecer? Cuba! Com a garrafa de um bisco a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Se acabou a bebida santinha Let's go, baby! Com a garrafa de um bisco a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Se acabou a bebida santinha Abastece que ela desce Abastece o combo que ela desce Que ela desce A santinha perdeu o juízo Tomou um, mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Sai beijando de boca em boca A santinha perdeu o juízo Tomou um, mas já ficou louca Quando bebe ela é um perigo Geral, 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 vai Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Já acabou a bebida a santinha Vambora, vambora Com a garrafa de uísque a santinha Com a garrafa de tequila a santinha Já acabou a bebida a santinha Abastece que ela desce Ei, minha paciente Deixa eu te falar Acabei de ver o exame Deu positivo, vai ter que nascer o combo Para regular Já vou dar um jeito Deixar contigo Sou psiquiata do bumbum E seu bumbum Sou bem liberado 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 Girou, girou Eu sou psiquiata do bumbum E seu bumbum tá engordado Tá descendo todo Sou bem liberado É que me acabece do todo Sou bem liberado Sobe Apenas 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 Tobe